...micro-ondas para modificar o código genético da comida. Quanto mais comida, mais nuvens são necessárias, mais radiação a máquina emite e mais moléculas de comida vão sofrer uma super mutação. E é por isso que a comida tá ficando maior. O que eu entendi foi, blá, 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 ciência, 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 maior. E quanto maior, melhor. Todo mundo vai gostar dessas... ...coções maiores. Eu sei que eu gostei.